Bom dia para todas vocês! Quem assiste a novela das 7 horas, Vereda Tropical, com certeza, como eu, deve ter ficado apaixonada por um personagem muito especial. Uma mulher forte, cheia de personalidade, uma mulher madura, mas ainda muito bonita, capaz de despertar paixões até nos amigos do seu filho. Você já deve saber a quem eu estou me referindo. Dona Bina, a personagem que trouxe a Jorge Agumigti de volta depois de muito tempo. Jorge, me diz uma coisa, a sua Dona Bina está perfeita. Você é descendente de italianos ou você se inspirou naqueles clássicos personagens do cinema italiano interpretados pela Ana Manhane, a Sofia Loria e a Dina Lolo Brígida? Não, eu não sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão. Mas que alemã é essa de cabelo escuro e com cara de libanesa? Eu pensei que você foi descendente de árabe. Muita gente pensa, meu pai era loiro de olho azul, mamãe brasileira, ela tinha realmente tipo de árabe. Mas, sei lá, se começar a estudar lá árabe... Sempre tem um moro na costa, né? Sempre tem. Mas eu, de fato, me inspirei muito no cinema italiano, mas também no trabalho de várias colegas atrizes que já fizeram esse tipo de papel e a gente se inspira nisso, né? Você sempre morou em São Paulo, né? Sempre morei em São Paulo e a colônia italiana aqui é forte. Aqui o ouvido fica, né? Você viu que o italiano já saiu sem querer? Engraçado que eu nunca tive facilidade para o italiano. Acho que baixou santo mesmo. É verdade. Jorge, qual foi o seu último trabalho antes da Dona Abina? Éramos seis, Aritana e Gaivotas. Depois disso, você deu uma longa parada. Por quê? Foi uma opção sua ou uma falta de oportunidade? Coisa que acontece com qualquer ator, né? Foi falta de oportunidade e também uma opção porque eu achei que a minha presença em casa, por causa deste aqui, era muito mais importante, né? Que idade tem o Daniel? Ele está com oito anos, então ele já tinha... Ele tinha quatro na época, porque eu fiquei quatro anos parada. Então, eu achei que... Sabe aquele início de idade escolar e tudo? A mãe tem que ficar realmente perto do filho. Eu também acho. E agora você está morando um período no Rio de Janeiro e ele fica em São Paulo? Exatamente. Mas ele está muito bem cuidado e a gente faz ponte aérea. Não sou só eu que faço ponte aérea, ele faz também. Quer dizer, quando ele não pode ir, eu venho. E ele está muito bem cuidado com uma amiga minha aqui, fora a parentariada toda que também fica tomando conta. E meu irmão e minha cunhada e os filhos dele se mudaram para o Rio em julho, agora para ficar lá perto de mim. Então, foi muito bonito isso. Uma coisa de família muito bonita. Jorge, a dona Bina é dona de uma cantina, portanto deve ser uma ótima cozinheira. E a Jorge Agomid, quais são as suas relações com a cozinha? É, de médio, de médio. Mas dá para... Ninguém morre de fome na minha mão, de jeito nenhum. O que você faz de bom, assim, para a família? Bom, eu gosto muito de peixes e camarões e tal, essas coisas. Eu gosto muito de fazer um abacaxi. Mas agora, como a minha vida está muito atribulada, eu faço variações em cima do macarrão. Aliás, muita gente faz. Então, baixou o santo, né? Agora virou italiana para valer. E tem que... Ajuda, né? A gente tem que fazer, assim, um laboratório em casa. Depois chega lá e a comida lá na cantina é boa. Bom, vocês... Eu imagino que deva ser uma delícia. Eu como atrás do cenário, porque eu nunca posso comer, estou sempre servindo. Eu como atrás do cenário, é muito gostosa mesmo. Bom, Jorge, você sabe que você vai ter que dar uma receita aqui hoje para a gente. Por isso, como dona Bina, andiamo a lavorare. O prato é um fetutine verde à dona Bina. Para meio quilo de macarrão verde, meio pacote de manteiga sem sal. Meio pacote de manteiga fresca sem sal. Duas cebolas picadas. Duas cebolas bem picadinhas. 400 gramas de presunto picado. 400 gramas de presunto picado. 300 gramas de mussarela picada. 300 gramas de mussarela também picada. Um pote grande de cogumelo em conserva. Um pote grande de cogumelos em conserva. Uma lata de creme de leite. Uma lata de creme de leite. E a gosto, queijo parmesão. E queijo parmesão a gosto. Se você ainda não sabe, veja como se prepara a massa do fetutine verde. Para meio quilo de massa, você vai precisar de um maço de espinafre cozido e espremido. 250 gramas de farinha de trigo. E três ovos inteiros. Coloque num liquidificador os três ovos, o espinafre e bata muito bem. Adicione essa mistura à farinha, amasse e passe na máquina. Agora, se você não tiver máquina, abra com o rolo e corte a faca com a mão. Vai ficar bom do mesmo jeito. Olha que essa massa é super especial. O fetutine verde cozinha muito rapidamente. Por isso, a gente vai primeiro preparar o molho. A Jorja já tem aí a manteiga derretida. E agora, Jorja? Agora eu coloco a cebola. Nós temos aí duas cebolas grandes, bem picadinhas. Bom, agora eu já vou colocar a mussarela. Depois da cebola, então, está bem douradinha. Vamos lá com a mussarela. São 400 gramas de mussarela bem picada. 300. 300? Ah, tá bom. Agora são 400 gramas de presunto picado, né, Jorja? Agora vamos pôr o cogumelo. Isso aqui é ultra rápido. Se não passar, eu acho que já podemos pôr até o macarrão, viu? Tá, então, minha gente, olha aí. O macarrão, nós vamos cozinhar. Eu pus no fogo branco. Vamos pôr para cozinhar rapidinho. A água já está fervendo. A água com um pouquinho de sal. Esse macarrão cozinha em dois minutinhos. É só esperar ele subir, ele tem que ficar al dente. Já tem sal na água. O peitutine já foi escorrido. Agora, para terminar o molho, eu coloco o creme de leite. Nós temos aí uma lata de leite. Mexe bem. Pronto, agora nada mais do que isso, porque senão engrossa muito. Bom, minha gente, depois é só a gente misturar tudo muito bem e vai ficar uma delícia. Vocês estão vendo aqui um menino inteirinho escrito em alemão? Eu não estou entendendo nada. Mas ele está pendurado aqui na cozinha da Jorja Gomidi. Eu soube que ela fala todos os dias alemão com o seu filho da... Como é que é isso, Jorja? Bem, eu aprendi com meus pais alemão, eu sou filha de alemão. E agora o Daniel está estudando Porto Seguro. Lá ele tem quatro aulas de alemão por semana e eu estou exercitando com ele. Mas com isso não vai perder o italiano da dona Bina, não, né? Eu não falo italiano. É muito difícil, eu não tenho esse pique para falar italiano. Só lá mesmo, a Bina. Não sou eu que falo, é a Bina. Jorja, para terminar, vai acabar a cobertaz ou não? Ah, sabe, hein? No outro dia na cantina aparecia um homem alto. Cabelos frateados, bronzeados. A dona Bina ficou um pouco assanhada, hein? Quando viu aquele homem maravilhoso. Vamos, filho, deixa lá! Mas que coisa! Eu adoro essa dona Bina. Um beijo. Um sucesso cada vez maior. E para vocês, até a próxima quarta-feira. Tchau! 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 Tchau!